Chocolate branco é realmente chocolate? Fica aí que eu vou te explicar essa história. Mas antes, não esquece de deixar uma sugestão aqui nos comentários, que é muito importante para a gente saber o que vocês têm de dúvida para fazer vídeo para o canal. Existe certa polêmica se o chocolate branco é ou não é chocolate, pois o chocolate branco é feito de manteiga de cacau, leite em pó e açúcar. Por isso, muitos consideram que não é chocolate por não conter a massa de cacau, só que realmente faz o chocolate. E afinal de contas, não está errado, pois o que dá o sabor característico do chocolate é a massa e não a manteiga. Mas segundo a Anvisa e alguns critérios, o chocolate branco pode ser sim considerado chocolate, desde que tenha as seguintes características. Um produto a cada 100 gramas tem que ter pelo menos 20% de sólidos de manteiga de cacau. E além disso, ele pode ter coberturas, recheios e formatos variados. Então, desde que tenha 20% de manteiga de cacau, que é a principal característica, e um formato de chocolate, é considerado chocolate. Então, se você tinha essa dúvida, eu acabei de resolvê-la para você. E não esquece de deixar aqui um comentário que é muito importante para eu saber um próximo tema. Ajuda muito a gente a desenvolver. E eu quero trazer um vídeo um pouco maior. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que ajuda muito na divulgação desse vídeo. E fora isso, vem comigo!